Ok, aqui está o Lucas, ele vai descer de uma colininha pequenininha E deixa eu ver se eu acho ele, onde está... Ok, acho que está aí, é o sobrinho Oi, eu sou o Jody Knoxville, e aqui é o Sokin S, a Ski Mãe um beijo, Mãe um beijo, Enzo um beijo, pai um beijo Um abraço para todos os nossos amigos, Brasil, Colômbia Estamos aqui ao vivo de Vale, Colorado, River Creek Ski Um abraço! E está muito frio Beijos!